A cidade de Caratinga ganhou mais uma nova opção de estilo e qualidade com a inauguração da loja de Sote. A franquia, especializada em produtos de excelência para o público masculino, abriu as portas ao público nesta manhã de sábado no coração da cidade, na Avenida Catarina Cimini, número 91. O franqueado, Washington Timóteo Braga, explicou que descobriu a marca em São Paulo e decidiu trazer para a cidade. A proposta vai além de oferecer produtos de moda masculina. Washington destaca a intenção de proporcionar aos clientes uma experiência que combina qualidade e preço justo. Em um shopping, eu visitei uma loja, experimentei a roupa, gostei do caimento da roupa. E daí para lá foi paixão à primeira vista. E eu comecei a comprar, surgiu a oportunidade de estar adquirindo a franquia e eu decidi trazer a franquia da de Sote para Caratinga. Um ponto estratégico, mais estratégico que eu encontrei na medida do possível, visto que Caratinga é escasso de pontos comerciais. Mas aqui foi um ponto aprovado pela franqueadora, foi enviado para eles fotos, vídeos do local. Eles permitiram e a gente entrou. A intenção nossa é trazer sofisticação, moda, boa qualidade nas roupas e deixar os homens de Caratinga, o público masculino, excelentemente, todo elegante. A variedade de peças e acessórios disponíveis na loja atende aos mais variados estilos, desde o casual até opções mais refinadas. Durante a inauguração, o coordenador da franquia, o William Gomes, esteve presente para apresentar pessoalmente os produtos de alta qualidade que a marca oferece. A de Sote é uma marca local de Curitiba, ela já está no mercado há mais de 21 anos. Tudo começou com o nosso diretor, o Reginaldo, na época apenas representando gravatas. Uma coisa foi levando a outra, da gravata foi para a camisa, da camisa para os primeiros ternos. E hoje já fazem dois anos que a gente está com esse projeto de franquia, a de Sote Franchise. E a gente fica muito feliz de encontrar excelentes parceiros, igual Washington, né? Então a gente sabe do grande potencial que tem aqui a cidade de Caratinga. E essa realmente é a nossa missão, né? Deixar ainda mais cada homem no Brasil, nacionalmente, mais impecável. E o que o público de Caratinga, a população de Caratinga, vai encontrar aqui na de Sote? Bom, aqui na de Sote, como é uma marca própria, vocês vão encontrar muito uma qualidade, um excelente acabamento, mas equalizados ali a preços justos. Então vocês vão encontrar ali peças realmente nobres, tecidos nobres do mercado, mas com preço bem justo ali para conseguir atender todos os clientes. Então, William, a gente aproveita a oportunidade para você mostrar para o público de casa um pouquinho dessas peças, o que eles vão encontrar aqui na de Sote. Então agora vocês vão acompanhar um pouco a qualidade, ver de perto a qualidade do produto da de Sote. O William vai estar mostrando aqui algumas peças para o público. Então ele apresenta a peça e fala um pouco das peças. Perfeito. Bom, pessoal, eu separei aqui algumas, um pouco do nosso mix, né? Para vocês estarem conhecendo e tirar um pouco da curiosidade de vocês. Essa aqui é a nossa linha de costumes, tá? Esse aqui, por exemplo, é um costume em tecido mais nobre, um polio viscose. Ele vem com acabamento aqui todo em vista francesa, com esse viés respontado. Essa lapela pique, que é um grande diferencial e está em ascensão na moda masculina também. A gente, inclusive, oferece todos os ajustes de cortesia. Então qualquer ajuste ali em peça de alfaiataria, calça, a gente oferece marca aqui de cortesia. Aqui, também a nossa linha de camisas. Essas aqui, por exemplo, são em algodão egípcio. O colarinho dela também levemente estruturado para ficar elegante, tanto com ou sem gravata, né? O tecido dela mais nobre, uma delícia em contato com a pele também. Essa aqui é a nossa linha de calças alfaiataria, em algodão nobre também. O forro dela é em algodão. Então, quando a gente fala que realmente pensamos em cada detalhe da peça, para tanto deixar vocês impecáveis, mas confortáveis, realmente foi pensado nos mínimos detalhes, tá? E também, pessoal, aqui na Dissot, vocês vão encontrar uma loja masculina completa. Então, não só no social, mas sim no casual. A gente tem t-shirts, as camisetas, camisetas Henley também, que está muito em alta. Temos grande variedade de polos, temos até bermudas em linho, bermudas em sarja. Então, assim, aqui realmente é uma loja masculina completa para vocês conseguirem se vestir desde as ocasiões que necessita um social mais alinhado, desde também um casual ali impecável.